Irmãos, aí o Senhor para vocês, alegria, está aqui novamente, trazendo a última live da semana. Nós estamos aqui, antes da minha viagem, que eu estou viajando amanhã para o Maranhão. De março para cá, vai ser o primeiro trabalho que eu vou cantar. Porque os outros que nós tínhamos foram cancelados. Estávamos sete para cantar na convenção, no Piauí, em Teresina. Iamos cantar em Paroapé, no estado do Pará. Tinha trabalho em Brasília, tinha trabalhos em São Paulo e todos foram cancelados. Mas, começamos a live. Nós estamos vendo a... Mas nós ainda estamos aqui fazendo as lives. E eu não vou parar não, irmãos. Vou fazer as lives também, que é bom, né? Para fazer o trabalho de Deus com vocês. A nossa live é assim, um culto, né? Muitos irmãos assistindo, nós estamos felizes, né? Porque Deus tem cuidado de nós, nos abençoar até aqui. Eu quero interagir com alguns irmãos que estão aqui para participar da nossa live. Irmã Silvanila Araújo, Cleonilton Soares, Valdemir Pereira, Zilma Maria da Cruz. São pessoas que estão nos assistindo, estão interagindo com a gente. E é uma bênção, como o Valdemir Pereira também está ligado aqui com a gente. A irmã Alderiza Nogueira, a irmã Maria Nessi Ferreira, Esperal da Bezerra, Graça Leal, Mirian Tassilva, Lidy, O Ijaque, Irmão Marcelo José, são pessoas que estão ligadinhas com a gente. E para nós é privilégio, né, irmãos, estarmos aqui, tudo podemos, né? Nós estamos fazendo essas três lives por semana. Não sei se depois da pandemia eu vou poder fazer as três. Esqueci de ligar uma luz aqui, deixa eu ver se vai melhorar. Pois bem, então é uma alegria para mim estar com vocês enquanto a gente pode, né? Irmã Filomena Moreira, a irmã Perpétua Guilherme, Silvanila Araújo, Maria de Fátima Costa, estão ligadinhas com a gente, com o Marcos Maciel, o Marcelo José, da cidade de Barreiros, no nosso querido Pernambuco. Amém? A irmã Erivânia Duarte. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo, Noatã, Noatã Campos, lá na cidade de... Na cidade de Grossos, no estado do Rio Grande do Norte. Nós abençoamos vocês todos que estão aí com a gente, né? Participando desse trabalho, onde nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus com vocês. Hoje eu vou fazer uma live aqui com o violão. Hoje eu não vou usar a playpen aqui. Nós estamos fazendo uma bolsazinha aqui no estúdio. E... Vamos ver se, quando eu voltar de São Paulo, eu trago alguma coisa ali para melhorar aqui o estúdio. Eu estou indo para São Paulo amanhã. E vou ficar em São... Vou ficar em São Paulo só do domingo para segunda, segunda de manhã. Eu vou para Imperatriz, do Paranhão. Imperatriz, eu vou para outra cidade. Buriti, Cupu. Nós vamos cantar lá em Buriti, Cupu, na terça-feira. Quarta-feira eu volto para São Paulo. Hoje eu chego já tardinha. E na quinta-feira eu vou passar o dia, mais ou menos, ali pela Conde de Sazendas. Ou está por ali. E quando for... Na sexta-feira, dia 7. Dia 7, parece dessa. Eu volto para cá, para Bahia. Para continuar o trabalho. Então, graças a Deus por tudo. Não sei se vai dar muita gente hoje na live, porque hoje é sábado. Nem muita gente, nem que casa está. Mas vamos tentar fazer o melhor que a gente pode para Jesus. Mão Natal, Alvareiga e Irmã Isabel Barros estão ligadinhas com a gente. Salete Oliveira. Então, nós vamos cantar, né? Eu vou cantar dez reis hoje na live, tá bom? São tantas anos que eu sou inimigo, às vezes é difícil prosseguir. As vezes sou tentado e até caloniado e querem que eu confesse o que não fiz. Mas Jesus Cristo sabe os meus caminhos e não me deixe a um minuto só. Conhece a um minuto só. Conhece minha vida, me enche os meus passos e livra-me do vídeo e viva atrás. Nunca estou sozinho nesta estrada, não me sinto só um sol no vento. Tenho a minha vida bem guardada, eu não vivo aqui exposto ao vento. A anjos do Senhor Jesus me cercam, vivo mais que bem encantados. Haja o que houver, venha o que vier, nas mãos de Deus eu estou bem guardado. São tantas aflições e são tantas opressões e eu aflito, chego até ficar desesperado. Nessas aflições eu choro e às vezes canto, mas tenho Jesus Cristo ao meu lado. E nada vai me afastar de Cristo, nele eu tenho aposito a minha fé. Sou vitorioso do sangue do cordeiro e como ele é o rei de inferno. Nunca estou sozinho nesta estrada, não me sinto só um sol no vento. Tenho a minha vida bem guardada, eu não vivo aqui exposto ao vento. A anjos do Senhor Jesus me cercam, vivo mais que bem encantados. A anjos do Senhor Jesus me cercam, vivo mais que bem encantados. A anjos do Senhor Jesus me cercam, vivo mais que bem encantados. A anjos do Senhor Jesus me cercanos, venha o que vier nas mãos de Deus, eu estou bem guardado. Louvado seja Deus. Amãe Loiva Abreu Alves também está nos assistindo, está conosco. Armãe Antônio Oliveira. Quarta Francesco e José estiver ligados com a gente. Irmã Cleenia Pinto Também está ligado Com a gente Irmão Marcelo, irmão Marcelo e José Irmã Maria de Fátima Costa Eliane Dias Irmão Graças a Deus por tudo Irmão de Maceió Irmão, passou aqui o nome já Passou da hora de eu dizer, né? Rosa Maria do Nascimento Também está nos assistindo Amém? Então vamos Vamos cantar mais para Jesus Oh passageiro Desse que mudou Passageiro Atenta bem Para as coisas que eu vou Contar E o rio Sai do trono Do cordeiro E o carneiro Com o lobo A brincar Passageiro Eu vi a glória A glória do Senhor Que te intervém Eu vi a noiva Do meu Deus Toda formação Toda formação Jerusalém 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 Tão revestida Tão revestida Tão revestida Com brilho Ele perece Ele perece Ele perece Ele perece Meu Jesus Jerusalém 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 Tão revestida Com brilho Com brilho Com brilho Sem voar O passageiro O passageiro Desse mundo Passageiro Abre tua mão Passa pro lado De cá Pois este mundo Pois este mundo É passageiro Ele perece Meu Jesus Tem vida eterna Pra te dar Louvado seja o nome Louvado seja o nome De Jesus O descino É de autoria Do meu amigo Saltoso Afonso Augusto Partiu pro Senhor Teus dez anos Ou mais Talvez mais um pouco Mas crente Bom Cantor exemplar Nosso amigo Cantor e compositor Irmãos Irmã Graça Leal Irmã Eva Araújo Samuel Vieira Está dando-nos a paz No Senhor Né Uma benção E está pedindo O barulho maior Depois vou ensaiar Pra cantar Irmãos Esse eu não coloquei hoje Porque faz muito tempo Que eu não canto E as vezes a gente Se engana aqui Tá bom? Com a letra Com a harmonia Então a gente tem Que dar uma passadinha antes Eu vou cantar mais Pra eles hoje Aqui Esse eu acho muito bonito Quando leio a história dos crentes Condenados por serem cristãos Provaram com seu próprio sangue e sua fé Eram mortos por feras famintas Na arena da inquisição Meu fogo a fogo e a espalho Eu me vejo pequeno diante dos seus Mesmo que não tiver Então eu fico me perguntando também Qual seria o comportamento de um crente assim como eu Se tivesse outra perseguição para nós também? Eu não creio que o inimigo esqueceu esse povo fiel Que se deu por vencido em seu ódio pro rei E eu não creio que não Eu não creio que o mundo Ele não quer imáquinar um plano Que a guarda pra execução E na hora exata provar nossa fé Ser um crente não é um status de vida e poder social Se cristão é viver no limite da fé Sem jamais se esquecer de os cristãos Que morreram, são nossos irmãos Enfrentaram a morte, mas não negaram sua fé Quem é que está preparado para declarar? No combate, o bom combate, guardei a fé Viver como se amanhã vai ter que decidir Provar que ama Jesus Cristo ou negar a fé Se Jesus Cristo é poderoso, vamos confiar Se Jesus Cristo é o Senhor, vamos ser fiéis Por isso, meu querido irmão, acorda em nome de Jesus E prova que não é Jesus Cristo, jamais negue sua fé No momento do ataque de frente, já não sofre o povo de Deus Mas seu mar que inimigo jamais desistiu A arena apenas mudou por enquanto o seu visual E os cristãos mundiam provando sua fé Afrontados pelo mundanismo Na arena da prostituição Quem é que está preparado para declarar? Quem é que está preparado para declarar? Nosァ bolso- para o seu visual Quem é que está preparado para declarar? Talvez, quem é que está preparado para declarar? Sobrado para declarar? Amém. Que ainda há seis horas ontem com Deus que supor justiço Dec counseling O Senhor, vamos ser fiéis Por isso, meu querido irmão Acorda em nome de Jesus E prova que a magia dos Cristo Jamais negue sua fé Oh, aleluia Prova que ama Jesus Cristo Mas não negue, jamais negue A sua fé Não vá, seja Nome do Senhor Jesus Irmãos e irmã Lena Coen, lá do Pará Está conosco, irmão Moab Nascimento Raimundo Souza Irmão Cidrá Clorento Oh, Cidrá, um abraço, meu irmão Segunda-feira eu vou estar em São Paulo Aliás, quinta-feira eu vou estar em São Paulo Mas vou lá na Conde Irmão da tua casa, Cialone E eu estou a pé também Mas nós estaremos em São Paulo Vou passar só quinta-feira em São Paulo E vamos, na sexta-feira eu já volto pra cá Pra continuar o trabalho Louvado seja Deus Irmã Miriam Bispo, Pai do Senhor Moab Nascimento Souza Deus abençoa vocês Deus abençoa vocês Mãe Chosiana Queiroz e Alencar Mãe Fátima Fagundes Está ligadinho com a gente Glórias ao nome do Senhor Jesus O Gigante Morias O Gigante Morias achou que sozinho podia lutar Contra o excesso de Deus Contra o excesso de Deus Pensou que sozinho podia triunfar Neste exato momento ele cometeu o maior dos enganos Ele se esqueceu Esse povo é de Deus Esse povo tem dono É um povo importante O povo que Deus escolheu para si Para um grande morrinho Ele usa o pequeno Davi Com uma fuma na mão E cinco pedrinhas A batidinha Uma paca bolinhas Se surgissem outros Tinha mais pedrinhas Muitas vezes o crente Se sente oprimido E tem que lutar Pois o nosso inimigo diria Ele usa suas armas Para nos derrotar E de várias poderes Trabalha Executa o seu plano Ele se esqueceu Esse povo é de Deus Esse povo tem dono É um povo importante O povo que Deus escolheu para si Para um grande gigante Ele usa o pequeno Davi Com uma fuma na mão E cinco pedrinhas A batidinha Uma paca bolinhas Se surgissem outros Tinha mais pedrinhas Tá aí irmãos Davi inteligente Guerreiro como ele era Para enfrentar a agonia Ele levou cinco pedrinhas Ele tinha certeza de que derrubou o gigante Um que ele era bom na pedra E com a pontaria do Espírito Santo Aí é que acerta mesmo A força do Espírito Santo Com a pontaria de Davi Mas não deu na vida de Davi Para qualquer lugar que ele Jogasse a pedra E ia cair na testemunha É desse jeito Quando Deus quer Deus dê a pedra E ela vai bem certinha Não perdoe Eu falei um pouquinho Na letra ali Irmãos É que Para ser sincero com vocês Sabe quantos anos Que eu não canto esse sino Está bem dez anos Que eu não canto esse sino Eu cantei hoje um pouquinho aqui Eu dei uma passadinha Nem a letra eu escrevi Mas deu certo Deu certo Vou cantar mais Irmão Dinéia Costa Irmã Cleonice Lopes Irmão Irmão Deixa eu ver aqui Irmão Deu uma pausazinha aqui Estão ligados com a gente Irmão Fátima Fagundes E estão ligadinhas com a gente Irmão Elevino Costa Está nos assistindo Forte abraço Irmão Deus abençoe você Fabiano Tavares Marcelo José Marques Guizê Também Rizomar Andrade Eliud Linda Também ligadinha com a gente aqui Vamos cantar mais Para Jesus Preso na cadeia Do pecado Pelos vícios ao chevar Condenado a morrer Isolado longe Dos amigos Já não tinha esperança Não sabia o que fazer Pena, tenho pena Eu ouvia Comentando ao que me dizia Para este não tem jeito Ele estava no fundo do abismo Quando Jesus me achou E me foi do paraíso O novo colorido Eu vi Quando Jesus me achou Caíram Caíram as algemas Quebraram os seus laços E o pássaro livre E o pássaro livre Hoje eu transfiro Quando lembro-me do dia Em que da morte Escapei Jesus Cristo Salva e liberta Quebra o cheiro E o braço E da vida Quem não tem Quem não tem Só Jesus liberta O oprimido E consola o aflito E nos toma pela mão Ele te aceita Como estás Não rejeita o Senhor Jesus não faz acepção O mal do colorido Eu vi Quando Jesus me achou Caíram as algemas Quebraram os seus laços E o pássaro livre E vou Caíram as algemas Quebraram os seus laços E o pássaro livre E vou Agradecido seja o nome Do Senhor Jesus Caíram as algemas Quebraram os seus laços E o pássaro livre Voou Glória a Deus Irmão Rizomar Andrade Vivian Oliveira Irmão Zé do Sofá Gisele Souza Estamos assistindo Glória a Deus Mãe Gisele Souza Está aqui Mandando a paz do Senhor Nos assistindo A irmã Fátima Fagundes Estão repetindo Bastante Os irmãos Estão às vezes Estão lendo duas vezes Aqui Que passa rápido Glória a Deus Nós vamos continuar Vamos continuar Louvando o Senhor E agradecendo o nome Do Senhor Jesus Ele é o povo vivo Que desceu no céu Ele é bom Ele é conselheiro Ele é o sacerdote em ação Ele é Ele é o profeta que veio Ele é o rei que ainda me virá Que é o mundo aceita ou não Pra morrer veio como o cordeiro de Deus Pra reinar virá como o Deus Coroa de espirro no céu Coroa de espirro na fronte Quando o mar o calvário morreu Mas ao terceiro dia ele ressuscitou E acertou-se à direita de Deus Ele é rei Ninguém pode mudar O céu rei é eterno E não é daqui Ele foi Ele é Ele sempre será Ele é rei que muito breve é de vir Ele é o esplendor da sua glória Ele é Ele é o mais elevado de todos É dele é também o criador É santificador É o final de todos Creio que você já percebeu Que eu me estou falando do filho de Deus Ele é o mundo e o Deus, sua luz Ele é o reino de um Deus E o seu nome é Jesus Coroa de espirro na fronte E levou Quando o lar o calvário morreu Mas ao terceiro dia ele ressuscitou E acertou-se à direita de Deus Ele é rei Ninguém pode mudar O céu rei é eterno E não é daqui Ele foi Ele é Ele sempre será Ele é rei Que muito breve é de vir Glória a Deus Ele foi Ele é Ele sempre será Ele é um rei Que muito breve é de vir Glória a Deus Vamos ler o nome de alguns irmãos aqui Que estão interagindo com a gente Estão nos assistindo Irmão Carlos Alberto Está aqui ligadinho com a gente Loide Lopes Joel Martins Lima É Que mais aqui Jesus Deixa eu ver aqui Novato seja o nome do Senhor Os irmãos estão repetindo aqui Irmã Vânia Lima Não li ainda Está com a gente Elisângela de Aguiar Ferreira Judite Matias Está bem ligado com a gente Uma esmeralda bezerra Glória a salão do Senhor Jesus Vamos cantar mais pra Jesus Agora vem aqui Estamos vivendo no tempo do fim Estamos no fim da peleja Momentos finais que antecedem a vida do rei Pra buscar sua igreja Tal como ele a Zé viajou Pra buscar pra Isaac A noiva amada O Espírito Santo A do nome A noiva do Cordeiro Já está preparada Já posso contemplar Os lãs cantando O sepulcro se abrindo O profeta soando O morto ressurgindo E a igreja encontrando Com Cristo nos raios E ao nosso Deus A noiva do Cordeiro Sentindo tristeza total Jesus Cristo voltou E a porta fechou Só resta agora O juízo final O mundo inteiro A balada estará Vendo os números abertos A falta dos entes Queridos Parentes e amigos E estarão certos De que Cristo voltou E levou Os cerdos escolhidos Conforme disseram Irão procurar os fiéis Mas a igreja de Cristo Não estará mais na terra É o nosso contemplar Os lãs cantando O sepulcro se abrindo O profeta soando O morto ressurgindo E a igreja encontrando Com Cristo nos raios É o nosso ver o mundo Chorando e sentindo Tristeza total Jesus Cristo voltou E a porta fechou Só resta agora O juízo final Louvado seja Deus Estamos vivendo No tempo do fim Irmãos, esse tempo Que eu gravei Será muito bom Foi o ano dos anos 80 Quando mais se falou Em arrebatamento da igreja Hoje nem com pandemia Se fala Mas antigamente se falava Vamos cantar mais Louvado seja Deus Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Vamos dar mais um alô Aqui para os irmãos Sousa Está aqui com a gente Ligado A irmã Rosângela Alencar Deus abençoe a você A irmã Rosângela Também Quem mais aqui A irmã Auzeli Fontenelle Irmã Didi Arruda Também ligado No retenimento Em Recife Ligado com a gente Glória a Deus Vamos continuar cantando Irmãos Agora vem O arrebatamento Da igreja Nós não sabemos o dia É Bíblia Nós não sabemos o dia E nem a hora em que virá Jesus A sua igreja ansiosa me espera Cantando e carregando a cruz Todos aguardam o som Da trompeta de Deus E a igreja E a igreja será arrebatada Por Jesus levada Para o mundo E redimida A igreja sofrida A igreja será arrebatada Pois a colheita O pintor E descanso E sem feio estarão Do céu de glória Lugar de delícia Onde Deus está Estarão 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 Na glória sanas de nosso entanto no lar Mas é o dia de tristeza Quando muitos choraram de dor Filhos são procurando os pais E crentes desviados procurando o pastor Procurarão a igreja Pra ver se encontram os crentes ali A igreja estará vazia Os crentes estarão com Jesus por vir E redimida a igreja sofrida Não mais sofrerá Pois a colheita que todo E descanso e sempre nos terão O céu de glória, lugar de delícia Onde Deus está Está ilusada da mente Na glória sanas de nosso entanto no lar E redimida a igreja sofrida Não mais sofrerá Pois a colheita que todo E descanso e sempre nos terão O céu de glória, lugar de delícia Onde Deus está Estaremos a tanta mente Na glória semestre Ganha de Big huracan da igreja sofrida E o que Deus do céu Deus do céu Onde o céu de glória, lugar de delícia A cruz é pesada E as dores consomem as forças que tenho Eu choro baixinho Senhor, de quando carrego esse medo Procure esconder Todo esse sofrer da minha história Mas mesmo, Senhor Senhor, até quando Aguardo vitória Senhor, até quando Até quando, Senhor Todos que sofreram Espero chorando Às vezes cantando Pra ver se tu vejo Senhor, eu te rogo a prece esse dia E vou respirar o ar Vim tranquilo ver que tudo aquilo Foi pra me provar Senhor, eu confio nas tuas promessas Do teu grande amor Senhor, eu reconheço A cada momento que eu nada sou Mas mesmo assim Tem provado a mim É ter com os teus planos Tudo isso me dá mais conformação Mas mesmo, Senhor Mas mesmo, Senhor Foi pra me provar Foi pra me provar Foi pra me provar Louvado seja Deus Marcevânia Silveira Deus abençoe você Toda a sua casa Irmã Ivete Tavares Irmã Vani Cristine Também ligados com a gente Deus abençoe A todos vocês Por toda sorte De bênção Louvado seja Nome do Senhor Aleluia Eu não conheço outro nome A quem devo clamar Quando os problemas da vida Vêm me assomar Eu não conheço outro nome Que possa me socorrer Quando a tristeza e a luz De alguém me abater Eu não conheço outro nome Que está pronto a me ouvir Em qualquer situação Pode me acudir Não é o nome de Paulo Lucas, João ou Mateus É o nome doce e valioso Do Filho de Deus O nome que ressuscitou A vida de Israel Acalou o vento E fez o mar se aquietar O nome mais doce Que o mal Enche a minha alma de luz O nome sublime e glorioso O nome de Jesus O nome mais doce Que o mal Enche a minha alma de luz O nome sublime e glorioso O nome de Jesus Eu não conheço Eu não conheço outro nome Que faz o mundo falar Mas paralítico andar A muleta no ar Eu não conheço outro nome Eu não conheço outro nome Que faz o supo ouvir Mas sai do velho demônio Tremei fugir Eu não conheço outro nome Eu não conheço outro nome Que tem a água maior Ao ponto de dar sua vida Uma cruz por nós Não é o nome de Buda Confuso, meu, meu, meu É o nome doce É o nome doce e glorioso Do Filho de Deus O nome que ressuscitou A filha de Jairo Acalou o vento E fez o mar se aquietar O nome mais doce Que o mal Enche a minha alma de luz Nome sublime e glorioso Nome de Jesus Nome mais doce Que o mal Enche a minha alma de luz Nome sublime e glorioso Nome de Jesus Aleluia Nome mais doce que o mel Enche a minha alma de luz Nome sublime e glorioso Nome mais doce que o mel Nome mais doce que o mel Tem interesse de comprar Os hinos que eu cantei aqui Que eu canto aqui Nas lives É, vocês Poderão encontrar Em contato comigo Pelo meu zap Anota o meu zap aí Anota o zap E você vai poder adquirir O nosso material O nosso pen drive Tem 660 hinos Num pen drive só O nosso Pen drive de playback Tem 350 Playback Num pen drive só E as nossas bíblias Hoje eu vou mostrar Só três tipos de bíblia Que nós temos aqui Olha o nosso Essa bíblia Ela tem arco cristã Ela custa apenas 60 reais E você pode adquirir Aqui com a gente Eu fiz uma arrumação aqui Se vocês tiverem paciência Daqui a pouquinho Vou mostrar pra vocês Aqui o nosso O arranjo que eu fiz aqui Olha irmãos Outra bíblia nossa 60 reais Outra coisa Esse preço é com frete pago Você vai receber com frete pago São bíblias Com arco cristã Olha aqui Outra bíblia bonita Aqui ó 60 reais Com frete pago Chega aí na sua casa Outra bonita aqui Olha Tá bom Essas bíblias todas tem arco João Ferreira de Almeida Corrigida Letra gigante Não é a hiper gigante A hiper gigante Ela custa 120 Tá bom Queridos irmãos Ora Nós vamos Nós vamos Agora Orar Ao Senhor Eu hoje Eu estou Assim um pouco preocupado Com a viagem da manhã Da manhã Eu vou viajar Eu antigamente Eu não tinha medo não De entrar de avião Não tinha medo de entrar de avião Assisti muito filme de queda de avião É uma comida Mas não é bem nisso não É porque Nesse problema de coronavírus A gente tem que se proteger muito Eu estou me organizando aqui Para me proteger Porque muitos amigos meus já morreram Eu não quero morrer agora não Eu quero fazer mais trabalho Para as reações ainda um tempo Eu tenho saúde E eu quero trabalhar para as reações Então Não quero morrer agora não Eu vou cuidar muito O coronavírus não me Não acabar comigo né Porque muita gente Morreu Amigo meu Grande Gente boa Já se foram Muitos pastores Já se foram Eu quero viver Mas um pouco Né Eu não queria morrer com 60 não Eu quero morrer com 100 Né Se Jesus me der E até lá eu quero cantar Cantar Eu quero morrer em cima de público cantando Eu quero morrer De negócio de De negócio de corona não Não quero nem de carona no corona Eu quero É Fazer a minha vida Levar a minha vida Para Jesus até o dia que o Senhor quiser Bom Messias peço oração pelo meu filho Ó irmãos Quero dizer a vocês Que Alguns irmãos Já entraram em contato comigo E disseram que Jesus abriu porta de emprego E eu estou orando Para Jesus abrir porta de emprego Para você Aqui na nossa Na nossa Nas nossas orações E ele vai abrir Se você crer Ele vai abrir uma porta para você Tá bom Se ele está com problema Vamos colocar tudo Tudo na presença de Jesus Amado Deus Bendito Pai Celestial Nós passamos esses minutos aqui Senhor Na tua presença Cantando para tua glória Adorando e louvando o teu nome Porque o Senhor é bom Nós temos levado essa palavra Aos irmãos que não estão se compreendendo Nós temos levado essa palavra As pessoas que precisam de ouvir Palavra cantada Palavra falada De vez em quando Alguns testemunhos Mas nós estamos aqui Fazendo alguma coisa Para lhe agradar Ao teu reino Isso aqui é para ti Senhor Nessa hora eu quero Apresentar os nossos irmãos Na tua presença As irmãs que estão Com problemas com o filho São muitas Jesus Eu sei disso São muitas irmãs Com o filho das drogas Tem sofrido tanto Mas o Senhor é aquele que liberta Que liberta do sofrimento Que estenda a mão Sobre o teu povo E o Senhor livra do mal Então o Senhor Jesus Cuida-se A parte desse povo Dessas irmãs Tira esses filhos das drogas Temos a licorna Olha Jesus O pai de família Desempregado Eu entrego na tua mão Porque o Senhor Já começou A abrir porta De emprego Então abre a porta Para esse irmão Que está orando comigo Ele está com problemas Senhor amado Precisa ganhar o pão Não é para ficar rico Não é para juntar tesouro Aqui Jesus Não É para sustentar a casa Para sustentar a família O homem quando está Com o emprego Jesus tem dignidade Não que o desempregado Esteja em digno Mas ele se sente útil Ele se sente realizado Quando está empregado Senhor Jesus Abre a porta Para os teus filhos Abençoa cada um As irmãs que estão Com parente doente Hospitalizados Nós entregamos Das tuas mãos Para que o Senhor Entre com providência E com a cura Irmãos que vão fazer cirurgia Como o Senhor Tem feito coisas grandes Nós temos orado aqui E as cirurgias Tem sido de sucesso Ainda que é considerada Pelos médicos Cirurgia de risco Mesmo assim O Senhor tem abençoado E tem tirado Os irmãos Dessa situação Porque o Senhor Livra na cova E livra na cova Oh Jesus Estenda a mão poderosa Oh Jesus bondoso Estenda tua mão Senhor amado Sobre essa família Que está passando Um problema Estou com causa Na justiça Oh Jesus querido Estenda tua mão Que está com problema Doença No coração No rim No pulmão Qualquer tipo de doença Diabetes O Senhor resolve a tudo O Senhor cura tudo Porque em todas Essas doenças Tu és perito Tu és chamado Médico dos médicos O médico Por excelência Que entra com providência E dá vitória Aos teus filhos É da tua mão Dá-nos da tua graça Enche-nos quatro glórias Em nome de Jesus E de Nazaré Nós te pedimos Estas bênçãos E te agradecemos Hoje Para todos Sempre No nome De Jesus Pois bem Queridos irmãos Nós acabamos De fazer Essa live E como eu prometi A vocês Deixa eu desligar O microfone Prometi a vocês Vou mostrar Nós fizemos Uma arrumação Aqui irmãos Para Para a gente ter Um pouquinho Mais de espaço E para poder Melhorar a iluminação Não está do jeito Que eu quero Mas eu vou mostrar Para vocês aqui Irmãos Que eu comprei Com a ajuda De vocês Isso aqui É para a gente Fazer as lives Para dar claridade Aqui ó Para dar claridade Para a gente fazer as lives A lâmina que eu uso Lá no teto É uma lâmina muito forte Para a gente fazer Esse trabalho Que Os aparelhados Que a gente tem São simples Mas foi o que eu consegui Comprar Com a ajuda Dos irmãos Que mandaram oferta Para a gente comprar Olha aqui irmãos A caixa de som Que eu estou usando Aqui para as lives Essa caixa aqui Que vocês Me ajudaram a comprar Só essa caixa Deixa eu ver aqui Está aparecendo a caixa Só essa caixa aqui Irmãos Ela custou Mil e quinhentos reais Essa caixinha aí Desse tamanzinho Mas é muito boa Aqui irmãos É as bíblias Que eu falei Para vocês Mostrar para vocês Daqui ó As bíblias Que nós temos aqui Para os irmãos Desejar adquirir As nossas bíblias Estou mostrando aqui Para os irmãos Não sei se está Para vocês verem Para os irmãos Verem aqui As bíblias Que nós temos aqui E eu estou indo Para São Paulo Para pegar mais bíblias Para passar Para os nossos Queridos E amados Irmãos Não dá para mostrar Tudo na live Muita bíblia Para mostrar na live Mas só para que vocês Tenham Uma noção Do trabalho Que nós fazemos Né E Só através Dessas bíblias aqui Que nós Que é o meu trabalho Hoje é bíblia Porque é disso Que não se vende mais Né Tá aí irmão Nosso trabalho Viu Você quiser adquirir A sua bíblia Aí está É uma boa oportunidade Você está investindo No cantor Cicero Nogueira Para a gente continuar Fazendo a obra De Deus Então a gente Trabalha Com as bíblias Foi isso aqui Foi Jesus Que me orientou A fazer Tá certo Foi Jesus Que me orientou A fazer Esse trabalho Aqui E através Desse trabalho Que a gente tira O nosso sustento Porque a gente vive Na obra De Deus Trabalhando Para Jesus De Nazaré Tá certo Olha para vocês O aparelho Que a gente comprou Aqui São luzes Para poder A gente Trabalhar Né Aqui Ela tem um dispositivo Que eu posso Colocar aqui Ó Esse dispositivo Pode botar O celular Aqui Mas eu não estou Usando ele Porque Eu não tenho Mais iluminação É pouca iluminação Para usar Isso aqui Isso aqui Onde eu estou Com a mão Aqui É para pegar O celular Aqui É para pegar O celular Cabe aqui Mas eu não posso Usar Porque dá Tem que ter Outras luzes Para rebater Senão dá reflexo Aí eu parei De usar Até que Os irmãos Ofertarem Para a gente E poder comprar O restante Aí eu vou poder Usar Isso aqui De uma forma Melhor Né Mas é assim Não sei Que está todo mundo Com problema Por causa da pandemia Muita gente Nem trabalhando Está Mas é assim O que a gente pode fazer A gente faz E Deus Está Com a gente Né Fazendo com Que a gente pode Tem gente Que tem tudo isso aqui Tem Melhor do que eu Mas não quer fazer Então Não adianta Eu faço Com o que eu tenho Né Eu faço Com o que eu tenho Tem gente Que tem Muito Aparelhagem Muito Muito boa Né Que faz Inveja Para quem quer Fazer um trabalho Não é que eu tenho Inveja não Mas eu queria Fazer melhor Queria fazer melhor Para os irmãos Entendeu Aí Tem Mas não faz A gente Não tem tudo Mas faz Com o que tem Para Jesus É que é o que importa Nós fazemos A obra do jeito Que a gente pode fazer Mesmo que não tenha Tanta Como se diz Nós não tenhamos Tanta Aparelhagem Para a gente poder fazer Do jeito que Gostaria de fazer Mas Deus tem abençoado Do jeito que está Deus está abençoando E a gente pode fazer Com o que tem Tá bom Quando você Sentir De investir Você quer investir Na obra Quando você Resolver Resolver não Eu sei que Deus não faz Porque não pode Também Mas quando vocês Quiserem investir Para me melhorar Mais aqui Vocês Façam isso Tá bom Vocês façam isso Porque vocês vão Ajudar a gente A fazer A obra de Deus Tá bom Deus abençoa vocês No nome de Jesus Aqui ainda tem mais Bíblias Vim ainda Eu estou indo A São Paulo Eu vou Fazer mais Bíblias Aliás Eu mandei A firma lá Fazer mais Para mim As máquinas Ficaram todas lá E vai ser feita Lá mesmo Em São Paulo Irmãos E eu trago aqui Para a Bahia Daqui eu despacho Porque daqui Irmãos Eu tenho observado Que as Bíblias Que eu mando Daqui Daqui Da Bahia Chega mais rápido Lá na casa Dos irmãos Quando eu mandava De São Paulo Demorava muito Irmãos Eu estou há quase Dois meses aqui Tem Bíblia Que eu mandei De São Paulo Não chegou ainda Agora daqui Eu mandei A semana passada Bom, já receberam Lá em São Paulo No Rio de Janeiro Tá bom Deus abençoe você Meu amado irmão Você e sua casa Deus abençoe Com toda sorte De bênçãos No nome de Jesus De Nazaré Amém Até segunda-feira Eu não vou fazer live Mas terça-feira Eu vou Eu vou Transmitir o culto Onde eu vou estar cantando Nós vamos transmitir o culto Vou fazer Como se fosse uma live Lá no culto No Maranhão Então nós vamos Colocar ao vivo Trabalhando lá no Maranhão E você vai estar Assistindo Ao invés de assistir Lá vai assistir o culto Que eu vou cantar Tá bom Na terça-feira Sete e meia da noite Começa o culto lá Grande culto Os irmãos estão esperando Mil pessoas lá E nós vamos louvar O nome de Jesus Lá no Maranhão Tá bom Deus abençoe você Sua casa Sua família toda Em nome de Jesus Amém 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 Amém